MÚSICA 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 Quero sim, quero o quê? Quero sim, quero o quê? Música Sem medo, sem amor Música Vamos vai acontecer na segunda, vai! Música Só no groove, só no groove, rapaziada! Música Eu aqui nesse motivo, pensado, ela é incrível Veste de um preto, independente, meu Eu até que gosto do jeito dela, pensando, meu Essa galera é muito louca e puro, como eu Música 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 Sem sair de cima, Bahia! Um, dois...